Mais de duas décadas para a reedição do Maceió Fest, o que foi tempo mais do que suficiente para deixar os foliões loucos para curtir o carnaval fora de época. O sábado foi o segundo e último dia da festa de trios pelas ruas da capital. Confira agora na reportagem de Mônica Hermírio. 18 anos. Esse foi o tempo que os maceioenses esperaram para colorir as ruas atrás dos blocos do Maceió Fest. E parece que as turistas paulistas também estavam contando os dias para cair na folia. Animadíssima, representando todos os paulistas aqui, só para ver o Xande. E eram para cá só para ver o Xande? Só para o Maceió Fest. E aí, como é que foi? Chegou aqui na cidade, o que é que achou da cidade e dessa festa? Eu amei, porque São Paulo é muito mais cinza e aqui é maravilhoso. A gente está muito animado de ver o Xande. Eu estou com uma tornozela torcida e a gente veio mesmo assim, porque a gente queria muito ver. Esse grupo veio de mais perto, ali do Recife. E pela animação, dava para ver que a ansiedade pelo Maceió Fest era grande. Sou fã de Cláudia há mais de 20 anos. E ela está comemorando 20 anos de carreira. De carreira, isso mesmo. E como anfitriã da cidade, a Jaqueline já estava no clima do axé, matando a saudade da festa. Muita saudade. Eu amo, 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 amo o carnaval, sou apaixonada. O primeiro trio da noite foi o do Harmonia do Samba. Em seguida, foi a vez da cantora Cláudia Leite, que começou o show homenageando o Maceió. E a retomada do Maceió Fest, 18 anos sem o show acontecer, aconteceu de uma forma diferente. Depois do desfile na orla dos trios, eles vieram para esse espaço, onde, por mais algumas horas, fizeram um show particular para quem escolheu ficar nos camarotes. E uma das atrações mais esperadas do evento, o cantor Bel Marques, falou da emoção de estar de volta ao Maceió Fest. É um retorno bem bacana, assim, com uma dinâmica nova, com energia nova. E as pessoas continuarem gostando de mim, para mim, é o que tudo que um artista pode esperar de bom. Eu me esforço muito para isso. Acho que as minhas canções se eternizaram na vida de todos. E isso é muito bom para mim, como compositor, como cantor. Pois é, a volta do Maceió Fest, né? Todo mundo querendo o tempo todo. Quando vai ter o Maceió Fest? Ele voltou, voltou, foi de sexta e sábado, com muita gente aí lotando as ruas e avenidas aqui da nossa capital, Maceió. Que tenhamos mais festas, mais eventos como esse, com muita tranquilidade para todos nós. Isso é um movimento, uma cadeia enorme, né? De serviços do táxi, a quem recepciona, a quem chega no aeroporto, que traz para a cidade, vai para o hotel, vai para o restaurante, vai na lojinha, vai no artesanato. E isso é bom demais para todos nós. Que a gente possa continuar a ter mais eventos de esporte, dessa natureza, com muito brilho, força e luz aqui em Alagoas.